Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar aí os circuitos TLRC. Isso aí é uma aplicação do que a gente estava estudando lá, que é a resolução de equações lineares de ordem 2. Nós vimos circuitos RL e RC, que envolvia equações lineares de ordem 1. Agora, esse L e RC vai envolver equações lineares de ordem 2. Então, a ideia é fazer uma extensão do que a gente fez lá, aplicado a circuitos elétricos. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Bom, então, circuito RLC. Bom, se I de T denota a corrente no circuito elétrico em um circuito em série, L, RC, então a tensão cai através do indutor, do resistor e do capacitor. Pela segunda lei de Kischoff, a soma dessas tensões é igual à tensão E de T impressa no circuito, isto é. Então, nós vamos ter que L, D e DT mais RI mais 1 sobre CQ é igual a E de T. Então, aqui a gente está representando um circuito RLC, que eu tenho aqui o E, que é a tensão aqui no circuito, ou uma fonte de alimentação, como uma bateria, por exemplo. Aqui eu tenho o indutor L, uma bobina, algo do tipo, aqui um resistor e aqui um capacitor. Então, eles estão ligados em série. Então, a segunda lei de Kischoff, ela determina essa equação aqui, onde você percebe que aqui eu estou com uma equação aqui linear de ordem 1, certo? Bom, mas observe que eu estou com DI e DT, né? E a gente sabe que o I é a variação de Q com relação ao tempo, né? Variação da carga com relação ao tempo, tá? Então, estou com Q aqui, o que vai acontecer? Este daqui, como é I, né? E o I é a derivada de Q com relação a T, então, este daqui vai ficar DQ2, né? E aí, como aqui é I, aqui vai ficar DQ. Então, eu vou ter algo que é de ordem 1 aqui. Eu vou ter uma equação linear de ordem 2, no caso, né? Esta aqui é de ordem 1 com relação a I, vai virar de ordem 2 com relação a Q, tá? Então, esta aqui é a jogada. Quando eu pego esta equação aqui e a carga no capacitor está relacionada com a corrente no circuito de T, porque I é a derivada de Q com relação a T, é a variação, é a taxa de variação de Q com relação a Q, a T, né? Da carga com relação ao tempo. Então, esta equação, que era de ordem 1, se torna uma equação de ordem 2 com relação a Q, tá? Então, aqui a gente tem a relação, com relação a Q, nós temos uma equação linear de ordem 2. E aí, nós vamos ter aí como resolver esta equação de ordem 2, tá? Então, um circuito RLC, ele é dado por esta equação aqui. Muito bem. Bom, se nós temos que o E de T é igual a zero, as vibrações elétricas no circuito, elas são ditas livres. E como a equação auxiliar dessa Edo, ela vai ser LM ao quadrado mais RM mais 1 sobre C igual a zero, nós vamos ter aí três formas de solução quando R é diferente de zero, porque aí vai depender do valor do discriminante, né? Aquele delta lá, ó. Quando eu tenho a equação auxiliar aqui, eu vou ter B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vou ter isso daqui, R ao quadrado menos 4L sobre C. E aí, eu vou ter os três casos a considerar. Quando o discriminante é maior que zero, quando o discriminante é igual a zero e quando o discriminante é menor que zero, tá? E aí, o nosso sistema vai receber alguns nomes de acordo com o que isso daqui vai acontecer, tá? Eu tenho duas raízes reais positivas distintas, né? Então, o sistema é dito superamortecido. Quando eu tenho só uma raiz aqui, real, eu digo que ele é criticamente amortecido. E quando eu tenho duas raízes complexas conjugadas, nós dizemos que o nosso sistema é subamortecido, tá? Então, ele recebe esses nomezinhos aí de acordo com a quantidade de raízes e o tipo de raízes que nós temos. Ou seja, de acordo com o discriminante aqui, com aquele delta que a gente tem lá, tá? Então, pode ser que algum problema pergunte se o sistema aí é superamortecido, criticamente amortecido ou subamortecido. E a gente sabe em função aí desse discriminante, tá bom? Muito bem. E aí? Bom, como é que a gente faz a solução dessa equação, né? Em cada um desses três casos, a solução geral dessa equação 2 aqui, que a gente viu ainda agora, ela contém o fator E elevado a menos RT sobre 2L, né? É o fator integrante lá. Portanto, quando T tende a infinito, ou, desculpa, T tende a infinito, quando Q de T tende a zero, né? Então, nesse caso aí de subamortecimento, quando o Q de zero é igual a Q zero, a carga no capacitor oscila conforme ela decresce. Ou seja, o capacitor está carregando e descarregando, tá? Quando esse T tende a infinito aqui, faltando quando T tende a infinito, tá? E quando o E de T é igual a zero e R é igual a zero, o circuito é dito não amortecido, que as vibrações elétricas não se aproximam... Aqui está errado aqui, tá? Elas não se aproximam de zero quando o T aumenta indefinidamente, tá? E a resposta do circuito é harmônica simples, tá? Esse estudo aqui, ele está relacionado com essa questão de você ter a corrente inicial zero, a tensão zero e o R zero aqui, tá? A gente vai ver alguns exemplos aqui que vai dar uma clareada disso daí. E lembrando também que a gente pode pensar o tempo tendendo a infinito, tá? Verificar o que acontece quando o tempo tendendo a infinito e também pensar quando T é igual a zero. Logo no início do... Que o circuito, na condição inicial, T é igual a zero, o que acontece com os valores de E, de R, de C, tá? Então, ver o que acontece com a carga também, o que acontece com a carga. Então, tudo isso a gente pode verificar, tá? Bom, aí é o seguinte, antes da gente continuar, eu posso pegar aqui e escrever uma solução desse tipo aqui, por exemplo, quando o C1 e o C2 são ambos não nulos, ambos diferentes de zero, e eu tenho uma solução desse tipo aqui, ó, X de T igual a C1 cosseno de ômega T mais C2 seno de ômega T. O que acontece aqui? Eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma, tá? Ela pode ser reescrita como sendo X de T igual a A seno de ômega T mais FI. Observe o que acontece aqui, ó. Essa parte do cosseno aqui, ela não é mais expressa, tá? Fica só em função do seno, mas aparece um outro ângulo FI aqui, tá? Tá? E o que é esse A aqui? Então, esse A, ele vai ser a raiz quadrada de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado, que são essas duas constantes aqui, e o ângulo FI é o ângulo de fase, tá? Que ele é dado por essas equações aqui, ó. O seno de FI é igual a C1 sobre a raiz quadrada de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Isso daqui é o A, né? É C1 sobre A, e o cosseno de FI é C2 sobre A, tá? Por que que isso funciona, né? A gente quer mostrar que isso daí funciona, tá? E por que que isso daí funciona mesmo? Que é o seguinte, ó. Vamos considerar esse triângulo retângulo aqui, né? Que eu tenho aqui o ângulo FI, tá? E aqui no ângulo FI, eu tenho que o cateto oposto aqui é C1, tem um ângulo reto aqui, né? C2 é o cateto adjacente, e aqui eu tenho a hipotenusa. Então, a gente percebe aqui o seguinte, né? Eu tinha, a minha expressão é X de T, ela era igual a A cosseno de ômega T mais B seno de ômega, não, desculpa, era C1, C2, né? Aqui era C1 e aqui era C2. Não é isso? Estou pegando aqui o que estava aqui antes, tá? Ó, é C1 cosseno de ômega T mais C2 seno de ômega T. Então, eu quero mostrar que é a mesma coisa, tá? Seno de ômega T. E aí, o que que acontece, né? Isso aqui foi dito que isso daqui podia ser reescrito como sendo X de T como sendo igual a um A, que multiplica o seno de ômega T mais FI, né? Foi, era isso aqui que estava lá. Muito bem. Agora, olha só, vamos perceber aqui o seguinte, ó, com relação a esse ângulo FI, eu tenho que o seno de FI, seno de FI, é igual ao cateto oposto, que é C1, dividido pela hipotenusa, que é a raiz quadrada de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado, certo? E esse C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado é o que a gente está chamando de A. Então, isso daqui é C1 sobre A. O cosseno de FI, ele é o cateto adjacente, que é C2, dividido pela hipotenusa, que também é a raiz de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. E isso daqui é o meu C2 dividido por A, tá? Bom, aí note também o seguinte, né? Que quando eu tenho o seno da soma de dois termos, né? Quando eu tenho o seno de ômega T mais FI, né? Isso daqui é seno disso, cosseno disso, então vai ficar seno de ômega T cosseno FI mais seno FI cosseno de ômega T, certo? É isso que acontece. Agora, o que acontece aqui? O cosseno de FI é C2 sobre A, né? E o seno de FI é C1 sobre A, tá? Então, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. O que eu vou fazer aqui? Esse daqui é C1 sobre A, tá? Então, posso escrever assim, ó. A que multiplica C1 sobre A, que é essa parte aqui, tá? C1 sobre A o seno, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Essa parte aqui é C1 sobre A. Então, vai ficar assim, ó. A que multiplica C1 sobre A, cosseno de ômega T, mais A C2 sobre A seno de ômega T, certo? Ó, observe que essa parte aqui com essa cancela, isso dá C1 cosseno de T. Isso daqui é igual a C1 cosseno de ômega T, né? Mas essa daqui também cancela, isso daqui é C2 seno de ômega T, tá? Então, o que a gente percebe aqui, ó, que quando eu faço, né, A multiplicando isso daqui, A multiplicando seno de FI, desculpa, A seno de ômega T mais FI, que é essa parte aqui, ó, né? Quando eu faço isso multiplicando isso daqui, eu tenho exatamente o que eu tinha antes. Isso daqui era o X de T, certo? Então, portanto, eu posso realmente escrever o X de T como sendo esse A que multiplica o seno de ômega T mais FI, né? É a mesma coisa, só reescrevendo isso e usando o fato do seno da soma de dois termos, tá? De dois ângulos aí, tudo bem? Então, realmente, esse negócio é escrito assim, tá? E nós temos aí que esse ângulo de fase aqui, né, ele é importante pra gente, tá? A gente vai ver que isso daqui simplifica bastante a nossa escrita na hora de colocar a solução, tá? Você percebe que de cara aqui o cosseno já some, né? Então, você tem só o A, que esse A aqui, na verdade, ele depende das duas constantes, c1 e c2, mas ele vai ser uma constante só, né? E aí eu tenho só seno e ômega T mais um FI, que é o ângulo de fase aí, tá? Esse ângulo de fase, ele é determinado por essas equações aqui, né? é c1 sobre A e c2 sobre A, tá? Com essas informações, você consegue determinar quem é o FI, beleza? Muito bem, mas eu posso ter também a minha equação escrita dessa forma aqui, ó, tá? Quando ela está escrita assim, ó, Então, E elevado a lâmbida T, cosseno de raiz quadrada de ômega ao quadrado menos lâmbida ao quadrado T, mais c2 seno da raiz quadrada de ômega ao quadrado menos lâmbida ao quadrado T. Então, quando a minha solução está assim, ela pode ser reescrita assim, de maneira análoga lá ao que a gente fez, tá? Onde esse A, novamente aqui, ele vai ser a raiz quadrada de c1 ao quadrado mais c2 ao quadrado, tá? Fazendo a conta parecida aqui dentro, tá? Esse ângulo aqui, ó, a raiz quadrada de ômega ao quadrado menos lâmbida ao quadrado T mais FI, isso aqui eu olho como sendo, que a gente viu lá, só como sendo um ômega T, por exemplo, tá? Olhando isso aqui tudo só como um ômega, então não tem problema nenhum. É tudo análogo. E, novamente, o ângulo de fase FI, ele é determinado por C1 sobre A, o seno de FI é C1 sobre A, e o pós-seno de FI é C2 sobre A, tá? E a tangente, claro, que a tangente é o cateto, o por sobre o cateto adjacente, né? E eu posso também fazer esse dividido por esse. Então, eu tenho aí os valores do seno, pós-seno e tangente, tá? E esse coeficiente aqui, A elevado a E, a menos lâmbida T, ele geralmente é chamado da amplitude de amortecimento, tá? Que é o camaradinha que está aqui fora, né? Como aqui a combinação de seno e cosseno, nós vamos ter aí umas funções senoidais aí, né? Então, o gráfico disso são aquelas coisas que sobem e descem, sobem e descem, e isso daqui, quando multiplica, ele está relacionado com a amplitude aí do amortecimento, tá? A amplitude do sinal aí, no caso, tá bom? Então, quando você olha essas coisas aí, você vai ver essas equações, né? Você pode simplificar daqui pra cá. Note que daqui pra cá, a parte do cosseno também, ela foi suprimida, né? Aparece um ângulo a mais aqui, que é o ângulo de fase, mas eu fico só em função do seno, tá bom? Então, isso também ajuda a gente a enxugar aí a solução, beleza? Bom, feito isso, né? Nós temos aí essa forma alternativa de expressar a solução, então, nós vamos aqui ao nosso primeiro exemplo pra encontrar um circuito aqui, considerar um circuito em série, LC, observe que eu não tenho R aqui, tá? Então, o circuito é de C, o R é zero, não tenho resistência, tá? Então, a gente já considera R igual a zero, no qual o E de T é igual a zero. Determine a carga Q de T no capacitor para T maior que zero, se a carga inicial é Q zero e, inicialmente, não há corrente circulando no circuito, tá? Então, nós temos algumas informações aqui relevantes, tá? Primeiro, é que nós vamos considerar R igual a zero, certo? Depois, nós temos que a carga, quando o T é igual a zero, é Q zero, está dizendo que é Q zero, né? E que o I de zero, quando o T é igual a zero, a corrente, quando o I é zero, isso daqui é a mesma coisa que Q linha, né? O I é a derivada do Q. Então, é Q linha de zero é zero, tá? Ele está dizendo que a corrente é zero, então, quer dizer que a derivada da carga é zero, certo? Muito bem. E aí, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, ó. Primeiro que, como R é igual a zero, né? A nossa equação vai ficar assim. Nós vamos ter L que multiplica D²Q, desculpa, D²Q, DQ2 é a derivada segunda, né? Com relação a T mais 1 sobre CQ. Observe que aquela parte lá, que eu tinha L, R, vezes DQ, DT, né? Como R é zero, sumiu. Então, ficou só agora 1 sobre CQ, tá? Lembrando aqui, né? Que a equação era assim, era D²Q, DT2, mais R, DQ, DT, mais 1 sobre CQ, né? Isso daqui era igual a E de T, né? O E de T, ele está dizendo que é zero também aqui, ó. E de T é igual a zero, tá? Então, note que como R é zero, essa parte aqui vai ser cancelada. Então, vai sobrar só isso daqui. Isso daqui é igual a zero, porque o E de T é zero. Então, essa daqui é minha equação. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a equação aqui auxiliar, que é M² mais 1 sobre C igual a zero. Isso aqui vai implicar que M vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1 sobre CI. Note que aqui, né, o C vem para cá negativo, o 1 sobre C vem para cá negativo. Então, vou ter raiz quadrada de 1 sobre C negativo. Então, vai ficar M é igual a mais ou menos raiz de 1 sobre CI, tá? Então, se é 1 sobre C, mais ou menos raiz de 1 sobre CI, a minha solução, né, Q de T, ela é dessa forma aqui, né? Ela vai ser C1. Observe que só tem uma parte imaginária aqui, né? Então, vai ser C1 cosseno de 1 sobre a raiz de C vezes... Aqui, na verdade, né, antes de eu fazer isso daqui, eu tenho que dividir tudo por L, tá? Deixa eu só fazer aqui, ó. Porque isso daqui vai ficar assim, né? Vai ficar D ao quadrado, D2Q sobre DT2, né? Mais... Aí, aqui eu estou dividindo tudo por L, tá? Só para tirar esse cara daqui. Aqui vai ficar 1 sobre CL, né? Q igual a zero. Então, aqui fica CL, né? Tá? Então, aqui vai ficar CL, beleza? Então, só para... Para colocar o M aqui, porque senão eu ia ter que ter L e M aqui, né? Então, já fazendo a conta aqui, fica assim. Vai aparecer um L aqui embaixo também, tá? Então, aqui vai ficar assim. É C1 cosseno... Esse cara aqui é o E, é o termo que vai aparecer, né? Que aqui é o I. Então, vai ficar raiz de CL, tá? A mais C2 seno de 1 sobre a raiz de CL, beleza? Esse aqui é o resultado, né? Muito bem. Só que agora a gente tem que pegar as condições iniciais, que eu tenho essa informação e essa informação aqui, tá? Para eu poder ir atrás do C1 e o C2, certo? Então, a primeira que eu tenho é a seguinte, ó. O Q de zero é igual a Q zero, tá? Então, quando isso daqui foi igual a... O T foi igual a zero, aqui tem T, né? Vezes T e aqui também vezes T, tá? Quando o T for zero, né? O que vai acontecer aqui, ó? Aqui vai ser zero, vou ter cosseno de zero e aqui eu vou ter seno de zero. Então, vou ter o seguinte, ó. Q zero, esse lado aqui, vai ser igual... Cosseno de zero é 1. Então, vou ter C1, tá? Na verdade, Q de zero é Q zero, tá? Esse cara aqui, desse lado aqui, é Q zero, né? Ó, Q de zero é Q zero. Então, desse lado aqui vai dar Q zero é igual a C1 mais C2 vezes zero. Então, isso aqui vai implicar o quê? Que o meu C1 é igual a Q zero. Eu tenho aí já o valor de C1. Beleza, obtive o valor de C1. Agora, eu tenho que verificar o seguinte, ó. A derivada no zero é zero. Então, eu tenho que pegar isso aqui e derivar. Quando eu pego isso aqui e derivo, né? Eu vou ter aqui que o Q linha de T, ele é, ó, a derivada disso daqui, tá? Quando eu derivo isso daqui, né? Eu tenho que fazer é isso daqui vezes C1. Então, vai ficar... E a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos C1 dividido pela raiz de CL seno de 1 sobre raiz de CLT. Mais... Aí, a derivada desse cara aqui agora, a derivada da interna vai também dar 1 sobre raiz de CL, vezes C2, né? Então, vai ficar C2 dividido por raiz de CL, né? Seno... É, cosseno agora, né? Que é a derivada. Cosseno de 1 sobre a raiz de CLT, né? Agora, o Q linha de T, Q linha de T, Q linha de zero, né? Quando o T for igual a zero, ele diz que isso daqui é zero, né? A corrente é zero. Então, isso daqui é zero. E aí, isso daqui vai ser igual. Desse lado aqui, ó, essa parte aqui, quando o T é zero, isso daqui dá zero. E eu vou ter só C2, C2 sobre raiz de CL, porque o cosseno aqui de zero é 1, né? Então, isso daqui vai implicar que o meu C2 é igual a zero. Aí, encontrei o C2 igual a zero. Então, quer dizer o seguinte, ó, que essa parte aqui da equação vai morrer, né? Eu vou ter só isso daqui. Então, a minha solução aqui é Q de T é igual a C1 cosseno de 1 sobre a raiz de CL, tá? E aqui deu zero, né? Esse daqui que eu queria, ele está pedindo a carga inicial, que ele determine a carga que é de T no capacitor e tal. Então, ele queria isso daqui, tá? Bom, mas a gente pode encontrar quem é a corrente também, né? A corrente é a derivada da carga com relação ao tempo, né? Então, a corrente vai ser igual à derivada desse daqui. Então, quando eu derivo isso daqui, né, a derivada do cosseno é menos seno e a derivada da interna, que tem um T, não esquece o T aqui. Quando eu derivo isso daqui, né, eu vou ter 1 sobre raiz de CL. Então, vai ficar o Q0 aqui embaixo. Então, vai ficar negativo por causa da derivada do cosseno. Q0 dividido por raiz de CL vezes o seno de 1 sobre a raiz de CLT, tá? Essa daqui seria a equação da corrente. Pronto. Então, nós temos aí a equação da carga e a equação da corrente, beleza? Então, esse aí seria o exemplo 1, tá? Como foi dada aí a condição inicial, né? Você viu que a parte do seno sumiu na carga. Aqui, a parte do seno sumiu, ficou só cosseno. E quando eu fiz aqui a derivada, né, na corrente, a parte do... só ficou a parte do seno, né? Só aparece um termo de seno. Então, ficou aqui a carga dependendo em função de cosseno e o I de T em função de seno, tá? Então, essa aí foi a solução desse exercício. Beleza? Professor? Eu só fiquei com dúvida numa parte. Depois que o senhor acha o M, né? Que é mais ou menos a raiz de 1 sobre CLI. Aí, quando o senhor vai substituir lá em Q de T, não tinha que ser um positivo e um negativo? Ou é tudo positivo mesmo? Tá. É porque é o seguinte, ó. Lembra que a gente tem um C1, né? Esse C1, tá? Esse C1 aqui é uma... E o C2 são constantes. Então, eu... Naquela fórmula de Mulvry lá, que eu tenho E elevado a... A, I... Como é? A mais B e teta, né? A mais B, I, né? Tá? Quando eu tenho esse negócio aqui, aparece o menos lá, mas esse C aqui eu posso trocar, tá? Que é uma constante. Então, em vez de colocar menos, eu coloco mais, sem problema nenhum. Tá bom? Sim. É só isso, tá? Lembra lá da fórmula de Mulvry lá, como é que a gente transforma a potência de E para a função de seno e cosseno, tá? Então, como eu tenho uma... Não tem problema. A constante C2 aqui, eu posso considerar o sinal trocado e fica positivo mesmo, tá? Não tem problema não. Beleza? É só isso. Bom... Maravilha. Professor? Oi? Eu queria saber como é que fica a condição de... Porque a gente sempre aprendeu de solução complementar e solução particular. Nesse caso, seria a solução geral mesmo? É, porque nesse caso aqui ele é diferente porque é o seguinte, é um problema de valor inicial, certo? Então, a gente não tem aquela solução geral porque ele já deu aí essas condições de contorno aqui, tá? Ele deu isso daqui e deu isso aqui, ó. Entendeu? Então, a gente não precisa colocar uma equação geral porque ele já quer restrito a esses casos aqui. Quando o... Ele está dizendo a carga quando T é igual a zero e está dizendo a corrente quando T é igual a zero. Quando ele dá essa informação isso daí já ajuda a gente a pegar a solução geral que seria essa daqui, tá? E encontrar quem são as constantes C1 e C2. Beleza? Beleza. Então, é isso, tá? Eu não tenho lá... A solução particular ela entra assim, implicitamente aqui porque eu já tenho esses valores, né? Então, eu derivando aqui e igualando com esses valores que eu tenho aqui das condições iniciais com as condições de contorno aqui que são condições iniciais porque T é igual a zero, né? Eu tenho exatamente como encontrar C1 e C2 e aí eu tenho uma solução única aqui. Não é uma solução geral. É uma solução única aqui, ó. Que ficou só em função desse valor aqui que é constante que vai ser dado lá que é a carga inicial, certo? O que é zero e fica em função de C e L porque também são constantes do problema, né? É o valor do capacitor e o valor do indutor lá, tá? E aí essa solução não depende das constantes C1 e C2, tá bom? Essa aqui é a diferença. Ficou claro? Ficou. Beleza. Bom, vamos para um exemplo dois aqui. Encontre a carga Q de T no capacitor em um circuito em série L, R, C quando L é igual a 0,25R R é igual a 10 ohms 10 ohms C igual a 0,01F e é de T igual a zero Q de zero igual a Q zero e I de zero igual a zero. Então, todas essas informações que estão sendo dadas aqui são aqui, o E de zero é constante igual a zero mas aqui a condição inicial de valor inicial Q de T Q de zero é igual a Q zero e o I de zero é igual a zero também, tá? Então nós temos aí de novo condições isso é um problema de valor inicial, né? E aí a gente vai fazer de modo análogo. Agora perceba aqui o seguinte, né? Que a a equação ela é dada assim L D2Q DT2 mais R DQ DT mais 1 sobre C que isso daqui vai ser igual a zero porque o E de T é zero tá dizendo aqui, né? Que esse E de T é zero tá? Muito bem é e aí a gente vai fazer o seguinte, ó o L é igual a 0,25, né? Que eu posso expressar L como sendo 1 sobre 4, né? 0,25 tá? O o o R ele é igual a 10, né? E o C então como o C é 0,01 eu posso dizer que o 1 sobre C que é o que aparece aqui, ó 1 sobre C vai ser igual a 1.000, certo? Então eu tenho aí essas informações para substituir aqui então eu vou ter o seguinte aqui, ó eu vou ter 1 quarto de D2Q DT2 mais 10 DQ DT mais 1.000 Q tá? isso daqui isso daqui igual a 0 tudo bem? Aí eu vou pegar aí, ó pra tirar esse 1 quarto daqui eu vou multiplicar tudo por 4 tá? A equação toda por 4 tá? Então o que vai acontecer? Eu vou ter D2Q DT2 mais aqui vai aparecer 40 DQ DT mais 4.000 DT2, né? Q igual a 0 Bom agora o que eu vou fazer? Eu vou montar a minha equação auxiliar pra eu ter a solução, né? Então eu vou ter o seguinte, ó M ao quadrado mais 40 M mais 4.000 igual a 0 tá? Bom eu vou calcular aqui o delta pra ver que que raios vai dar isso daqui se vai dar complexo se vai dar o que vai dar tá? O discriminante lá o delta é igual a B ao quadrado menos 4ac deixa eu colocar aqui B ao quadrado menos 4ac tá? Onde o A aqui é 1 o B é 40 e o C é 4.000 tá? Então isso daqui vai ser igual B ao quadrado 40 ao quadrado né? Menos 4 vezes 1 vezes 4.000 tá? Então isso daqui vai dar é 40 ao quadrado 4 dá 16 0,0 né? É 1.600 menos 4 vezes 4 16 16.000 tá? Então isso daqui vai dar menos é quanto é que dá essa conta aí? 14 e 400 né? Menos é 14.400 tá? bom se eu for fazer a raiz de delta a raiz de delta isso daqui vai ser igual a raiz de menos 14 e 400 tá? Isso daqui é igual a menos 120 120 menos não né? É 120 i tá? Isso aqui é 120 i porque é a raiz negativa aí né? 120 i então se eu for calcular o m aqui m vai ser igual a menos b menos 40 mais ou menos a raiz de delta 120 i dividido por 2 então vou ter dois valores pra m aqui o primeiro m né? Quando eu divido por 2 isso daqui dá menos 20 é vou colocar só aqui o m mesmo tá? Porque a gente faz os dois casos já na fórmula de novo né? Eu vou ter o seguinte né? Isso implica que m é igual a menos 20 opa igual a menos 20 é mais ou menos é 60 i certo? Esse daí é o m tá? Então eu sei como é que vai ser a minha solução né? Minha solução vai ser assim é o q de t então vou ter aqui assim ó o q de t ele vai ser igual a e elevado a menos 20 t que multiplica né? Porque essa parte aqui é do a né? Que multiplica é c1 por seno de 60 t mais c2 seno de 60 t né? Utilizando lá aquela fórmula de novo tá? Esse daqui é o q de t agora nós temos que o q de t né? o q de 0 é o q 0 certo? Então vamos fazer aqui ó é q 0 que é igual ao q de 0 isso daqui vai ser igual ó a e elevado a 0 que é 1 certo? Que aqui o t vai ser 0 então isso aqui tudo vai virar 0 então isso daqui vai ser elevado a 0 que é 1 tá? Que multiplica aqui ó eu vou ter c1 né? Porque o cosseno vai ser 0 então o cosseno de 0 é 1 dá c1 mais 0 tá? Então isso daqui implica o que? Que c1 é igual a q 0 beleza? Conclui que c1 é igual a q 0 agora eu tenho que a corrente no 0 também é 0 tá? Então vamos encontrar aqui a essa derivada aqui né? a derivada é seu como é que qual é o jeito mais simples de eu encontrar o c2 aqui né? Seria o lance da corrente aqui tá? É se eu jogar aqui nessa equação aqui ó será que fica mais simples do que eu ter que derivar isso aqui tudo e igualar vou derivar tá? Vou pegar aqui ó o i de t tá? Vou colocar aqui i de t é igual a q linha de t né? Isso daqui é a derivada desse produto né? A derivada da primeira pela segunda mais a primeira pela derivada da segunda tá? Então vai ficar assim a derivada disso daqui é menos 20 é elevado a menos 20t pela segunda que é c1 cosseno de 60t mais c2 seno de 60t mais a primeira e elevado a menos 20t vou até colocar aqui pra baixo tá? Aqui o espaço tá meio vizinho aqui vou colocar aqui é mais e elevado a menos 20t que multiplica a derivada disso aí a derivada disso daqui vai ficar assim ó aqui vai dar negativo menos 60c1 seno de 60t mais 60c2 cosseno de 60t certo? Essa daqui é a derivada agora quando eu fizer o i de zero igual a zero dá é zero igual ao i de zero o que que vai acontecer aqui? Vamos pensar aqui ó esse camarada aqui ele vai dar é essa parte aqui de fora vai dar 1 né esse cara aqui dá 1 então aqui vai dar menos 20 vou colocar aqui ó menos 20 essa parte aqui ó essa aqui vai zerar e essa daqui vai dar c1 só que c1 já é q0 já coloco aqui q0 tá mais agora essa parte aqui vai dar 1 né e vai ficar só o que tá aqui dentro só que essa parte aqui some né ó aqui é 20 tá menos 20 e essa parte daqui né aqui vai dar 1 aqui vai dar 60c2 então 60c2 então isso daqui vai implicar que c2 ele vai ser igual ó vai ficar 20c0 dividido por 60 né então 20 por 60 vai ficar 1 terço não é isso então nós temos que o c2 é igual a 1 terço de q0 tá então deixa eu botar aqui 1 terço de q0 encontrei quem é o c2 beleza bom então nós temos c1 e c2 e aí eu vou escrever aqui a solução tá é nós vamos ter então que qt eu já tinha aqui né cadê o qt que encontrei foi isso aqui né tá então o qt vai ficar assim é qt vai ser igual a cadê e elevado a menos 20t tá vou fazer um espacinho aqui pra saber a lógica da sequência aqui c1 é q0 né q0 q0 é cosseno de 60t tá é mais c2 c2 é q0 sobre 3 né é seno de 60t tá beleza só que o que que a gente vai fazer aí né eu posso pegar o q0 botar aqui pra fora tá esse q0 aqui eu posso jogar pra fora vai ficar assim ó vou colocar aqui vai ficar só é cosseno aqui cosseno e aqui eu coloco um sobre q0 tá vou botar o q0 lá fora aqui fica um e aqui tá o q0 multiplicando aqui tá só que ó ele tá em função de cosseno e seno né lembra que eu posso escrever só em função do cosseno e colocar o a lá que é c1 ao quadrado raiz quadrada de c1 ao quadrado mais c2 ao quadrado né ó o a era igual a raiz quadrada de c1 ao quadrado mais c2 ao quadrado e eu tinha aquele aquele fi lá né que o cosseno de c1 sobre a é desculpa o cosseno de fi era c2 cosseno de fi deixa eu apagar aqui o cosseno de fi era igual a c2 sobre a e o seno de fi era igual a c1 sobre a né então a gente fazendo as contas escrevendo aqui ó c1 a a é igual a raiz quadrada de c1 ao quadrado mais c2 ao quadrado c1 é q zero né então vai ficar q0 ao quadrado e c2 é um terço de q0 né e aí se a gente faz essas contas a gente consegue reescrever esse q de t aqui como sendo o seguinte opa como sendo como sendo q0 raiz de 10 sobre 3 e elevado a menos 20t t não é ruim de escrever aqui porque quando vai ficando aqui para baixo a canetinha não funciona bem tá deixa eu colocar aqui menos 20t e que multiplica é seno de 60t mais aí quando a gente se a gente for calcular resolver esse sisteminha aqui para encontrar quem é o fi tá nós vamos obter esse valor aqui que é 1 vírgula 249 tá isso aqui tem que fazer na calculadora não tem jeito beleza a gente faz resolve o sisteminha para encontrar o valor de fi tá claro a gente pode escrever dessa forma tá mas se quiser escrever nessa forma aqui que é a forma simplificada tá a minha solução fica desse jeito aqui tá é aquela regrinha lá é para colocar escrever naquela forma a seno né a escrita é assim né a solução x de t ela ficava como sendo a seno de ômega t mais fi tá onde esse fi ele é obtido através dessas relações do cosseno e do seno então fazendo a conta você vai chegar nisso daqui tá bom não tem mistério não bom tem vantagem de escrever assim tem tá é esses esses termos que aparecem aqui eles estão relacionados aí com com informações de de amplitude de uma porção de coisas aí tá que eu não vou entrar em detalhes agora bom essa aqui foi a solução tá novamente eu tinha aí é as condições iniciais né i de zero é zero e q de zero é zero também tá talvez as contas aqui dessem menos contas se eu fosse atrás do i aqui né porque aqui eu tenho a derivada do i mais 40i mais 40q igual a zero e quando q quando t é zero eu tinha que esse cara era zero não sei se dava pra fazer menos conta mas eu derivei aqui e encontrei o c2 tá a briga toda era pra encontrar esse c2 e a gente encontrou o derivando aqui beleza muito bem bom eu vou fazer só mais um último exemplo aqui pra gente fechar essa nossa aula aqui e aqui vão aparecer é um nesse próximo exemplo aqui vai aparecer um assim umas relaçõezinhas aqui que elas recebem os nomes específicos tá aqui ó encontre a solução estacionária qp de t e a corrente estacionária em um circuito em série lrc quando a tensão impressa for e de t igual a e zero seno de gama t tá aqui esse qp aqui ó essa corrente essa a carga estacionária tá é tá relacionado a essa solução estacionária aqui tá isso aqui na verdade vai ser uma solução particular da minha solução tá e aí a gente vai encontrar aí essa solução tá bom então note que colocando aqui a a equação né lembrando da equação ela é l é q duas linhas se duas linhas não saiu legal não q duas linhas né que a derivada segunda né de q de t mais r q linha de t mais um sobre c que isso daqui igual a e zero seno de ômega t tá a equação vai ser essa daqui beleza bom a gente está querendo um qp né uma solução particular tá então como é que vai ser uma solução particular né olhando pra essa parte aqui que é e zero seno de gama t tá então esse como esse e zero aqui é uma constante né é uma constante vezes seno de gama t então a solução ela tem que ficar em função de seno e cosseno certo então nós vamos ter o seguinte ó eu vou escrever essa solução particular como sendo a seno de de gama t né porque aqui é gama t que está aparecendo né mais b cosseno de gama t tá e aí a gente vai fazer aquela aquela variação de parâmetros lá né deriva substitui iguala resolve o sistema pra descobrir que raios é a e b tá então a gente tem que descobrir quem é a e b pra encontrar essa solução particular aqui fazendo pela variação de parâmetros tá então não tem jeito a gente tem que fazer conta pra descobrir quais são os valores de a e de b beleza então vamos lá o que que eu vou fazer aqui ó eu vou é derivar aqui que linha pt a derivada disso daqui tá então lembrando a derivada do seno é cosseno e eu vou derivar isso aqui dentro vai ficar gama a né então vou ter gama a cosseno de gama t aqui a derivada do cosseno é menos seno vai aparecer menos é a derivada aqui dentro é gama vai ficar gama b seno de gama t aí eu vou fazer a derivada segunda agora derivada da derivada de p tá quando eu derivar isso daqui né a derivada é seno mas quando eu derivo aqui vai aparecer um gama ao quadrado então vai ficar gama ao quadrado a seno de gama t menos desculpa aqui tem um menos né porque a derivada do seno de cosseno é menos seno então a gente vai colocar aqui seno é menos né é gama ao quadrado a e a derivada do cosseno é menos seno seno de gama t menos derivada do seno é cosseno então derivando aqui vai dar ômega vezes ômega ômega ao quadrado ômega não é isso aqui é gama né gama ao quadrado b seno de gama t tá essas daqui são as derivadas o que que eu vou ter que fazer substituir aqui e igualar isso daqui então vamos fazer aqui ó quando eu multiplico essa daqui por l né a que é a derivada aqui ó eu vou ter o seguinte ó menos l gama ao quadrado a seno de gama t depois menos l gama ao quadrado b seno opa aqui eu errei né aqui é cosseno a derivada aqui é cosseno tá cosseno beleza então deixa eu consertar aqui aqui é cosseno ó derivei aqui a derivada do seno cosseno tá então menos l gama ao quadrado b cosseno de gama t beleza então já fiz essa primeira parte aqui ó l vezes que é duas linhas de t mais agora r que multiplica essa parte aqui então vai ficar r gama é a cosseno de gama t menos r gama seno de gama t certo agora 1 sobre c vezes isso daqui mais é vai ficar a sobre c seno de gama t é mais b sobre c cosseno de gama t tá isso daqui igual a e zero seno de gama t tá deixa eu fazer um tracinho aqui só pra destacar essa parte aqui que eu só fiz derivar aqui eu tô fazendo as contas tá muito bem o que que eu vou fazer agora vou juntar a parte que tem seno de gama t colocar o seno de gama t em evidência tá então como é que vai ficar aqui ó quando eu coloco o seno de gama t em evidência eu vou ter o seguinte ó eu vou ter a sobre c né que é essa parte aqui aí menos é l gama ao quadrado a é depois vem essa parte aqui ó menos r gama que multiplica seno de gama t certo mais agora vou colocar o cosseno em evidência então o cosseno vai ficar d sobre c é menos essa parte aqui ó l gama ao quadrado b mais r gama a gama cosseno de gama t igual a e zero seno de gama t tudo bem bom aí ó oi e aí vai faltar um b b falta r fica menos r gama b em qual parte aí 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 o seno aqui aqui né aqui né aqui tá faltando um b né e aí vai faltar um b bem aqui não é isso do a do a r aqui menos r aí aí certo agora tá certo né quando eu peguei esse cara aqui né faltou gama b né certo aqui pra cá então tem um b bem aqui né beleza bom é meio chato isso né mas vamos lá agora o que que vai acontecer eu vou ter o seguinte ó eu vou ter que essa parte aqui do seno né vai ser igual a e zero e zero né e essa parte aqui do cosseno vai ter que ser zero certo então vamos lá eu vou ter o seguinte ó que a sobre c é menos l gama ao quadrado a menos r gama b isso daqui tem que ser igual a e zero e b sobre c menos l gama ao quadrado b mais r gama a isso daqui tem que ser igual a zero tá então esse sisteminha aqui que ele é equivalente a esse sistema aqui ó eu vou colocar o a em evidência tá é colocar o a e colocar o b em evidência também então eu vou ter o seguinte aqui colocando o a em evidência eu vou ter 1 sobre c é menos l gama ao quadrado a menos r gama b isso daqui é igual ao e zero tá e aqui embaixo eu vou ter é r gama a é mais aí eu vou colocar aqui o b e evidência né então vai ficar 1 sobre c menos l gama ao quadrado b tá e esse sistema aqui é equivalente ao seguinte eu vou querer eliminar aqui a variável b tá então o que eu vou fazer eu vou multiplicar a equação de cima por esse termo e a equação de baixo por esse termo tá então como é que vai ficar isso vai ficar o seguinte vai ficar 1 sobre c menos l gama ao quadrado a multiplica ele mesmo né 1 sobre c que esse aqui é o termo que eu estou multiplicando menos l gama ao quadrado aqui é assim o a está fora tá estou multiplicando tudo por a fazer assim é isso vezes isso ele mesmo tá a menos é r gama é 1 sobre c menos l gama ao quadrado b isso daqui vai ser igual a e zero que multiplica 1 sobre c menos l gama ao quadrado eita ficando espremido aqui desse outro lado aqui eu vou multiplicar é embaixo né eu tenho que multiplicar por r r gama né então aqui eu vou ter é r ao quadrado gama ao quadrado a mais e aqui eu vou ter é 1 sobre c menos l gama ao quadrado que multiplica r gama b tá aí esse termo aqui com esse cancela né quando eu fizer a soma tá e aqui embaixo né no quando pegar só a parte do a nós vamos ter o seguinte colocar aqui já passar pra outra página tá 1 sobre 1 sobre c menos esse esse cara aqui né é esse termo aqui ele vai ser ele vezes ele que ele é o quadrado né posso colocar assim já o quadrado do primeiro tá vou colocar aqui assim c ao quadrado é mais duas vezes o primeiro pelo segundo então vai ficar 2 l gama ao quadrado sobre c mais o quadrado do segundo então vai ficar l ao quadrado gama a quarta tá isso daqui mais r ao quadrado gama ao quadrado isso tudo vezes a né tá eu tô colocando a em evidência aqui ó esse termo tá vezes a e esse termo vezes a então tô colocando a em evidência isso daqui vai ser igual a e zero é 1 sobre c menos é ali é o que l vezes gama ao quadrado certo eu vou passar pra próxima página e vou copiar esse negócio daqui pra lá tá vou copiar essa última linha aqui que eu tô querendo achar o a beleza então deixa eu passar pra cá eu tava com a seguinte coisa aqui ó deixa eu colocar aqui deixa eu ver se eu se eu pego aqui era assim é 1 sobre c ao quadrado menos 2l gama ao quadrado sobre c mais l ao quadrado gama a quarta mais r ao quadrado gama ao quadrado isso aqui tudo isso aqui tudo vezes a igual a e zero é 1 sobre c menos l gama ao quadrado né eu quero a então vou passar isso aqui tudo dividindo pra cá tá então o meu a ele vai ser igual ao seguinte vai ser o e zero que multiplica 1 sobre c menos l gama ao quadrado que tá no numerador né e esse cara aqui embaixo tá então vai ficar 1 sobre c ao quadrado menos 2l gama ao quadrado sobre c mais l ao quadrado gama a quarta isso aqui tudo mais r ao quadrado gama ao quadrado aí eu vou fazer uma jogada aqui que é o seguinte ó aqui no numerador eu vou pegar e colocar menos gama em evidência tá então olha o que vai acontecer aqui fazer assim ó vai ficar menos gama tá e zero que multiplica aí aqui ó como eu tô colocando o menos gama em evidência eu vou trocar o sinal desse cara aqui então esse aqui vai ficar positivo e esse aqui que vai ficar negativo tá então e eu coloquei o gama em evidência né negativo então vai ficar l aqui vai ficar l gama menos e aqui vai ficar 1 sobre c gama tá que é pra quando eu multiplicar de volta né ficar 1 sobre c de novo tá então coloquei esse cara aqui em evidência por quê eu vou colocar o gama é aqui é em evidência em evidência também em evidência também gama ao quadrado vou fazer uma jogada aqui vou colocar gama ao quadrado em evidência aí você fala ah mas aqui não tem gama ao quadrado não tem problema eu coloco no denominador aqui tá então aqui aqui vai ficar assim só arrumando a casa primeiro eu vou colocar esse cara aqui então vai ficar l como eu estou colocando gama ao quadrado aqui é gama à quarta aqui vai ficar gama ao quadrado tá menos é 2l sobre c que esse gama ao quadrado ficou aqui fora tá e esse daqui vai ficar mais 1 sobre c ao quadrado gama ao quadrado né que aí quando eu multiplico isso aqui volta pra isso aqui de novo beleza e aí eu vou simplificar aqui agora tá então esse a vai ser igual aí simplificando aqui eu vou colocar o sinal de negativo aqui embaixo tá então aqui em cima eu vou deixar positivo vai ficar assim vai ficar e zero que multiplica l gama menos 1 sobre c gama e aqui embaixo ó quando eu simplifico esse com esse vai ficar só um gama negativo né vou colocar o gama negativo aqui embaixo tá menos gama que multiplica aí aqui vai ficar l gama ao quadrado menos menos 2l sobre c mais 1 sobre c gama ao quadrado beleza esse daqui é o valor de a encontrei o valor de a tá bom pra encontrar o valor de b a gente tem que substituir lá o a e encontra o valor de b não tem jeito tá deixa eu colocar o valor de a aqui o valor de a ele é e zero que multiplica l gama menos 1 sobre c gama dividido por menos gama que multiplica l gama ao quadrado menos 2l sobre c mais 1 sobre c gama ao quadrado beleza bom eu não vou fazer a conta aqui pra não alongar muito tá mas se você for atrás do valor de b fazendo a substituição é aqui na nessa equação tá deixa eu voltar aqui ó quando eu faço a substituição do b substituindo aqui nessa primeira equação cadê eu tinha só o b aqui né aqui ó tá substituindo nessa daqui por exemplo você pega aqui a e substitui aqui você consegue encontrar b né porque aqui é b igual a zero aqui né então você consegue encontrar o valor de b tá eu fiz a conta toda aqui pacientemente o b ficou o seguinte ó ficou r ou e zero vezes r dividido por menos gama o denominador ficou o mesmo tá l gama ao quadrado menos 2l sobre c mais 1 sobre c gama ao quadrado tá esse daqui foi o valor do b beleza muito bem e aí o que que acontece aí nós vamos fazer o seguinte ó nós vamos é pegar uma variável auxiliar aqui tá e fazer o seguinte eu vou chamar x como sendo l y desculpa l gama tá menos 1 sobre c gama tá quando você faz isso né você tem que essa parte aqui ó é o x ao quadrado isso aqui vai implicar que x ao quadrado isso daqui é igual a l ao quadrado l ao quadrado gama ao quadrado é menos 2l sobre c mais 1 sobre c ao quadrado gama ao quadrado certo quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo tá e aí a gente vai ter o seguinte que se eu chamo uma outra se eu crio aqui uma outra variável z como sendo a raiz quadrada de x ao quadrado mais r ao quadrado aquele resistor lá ao quadrado isso aqui vai implicar que z ao quadrado vai ser igual a l ao quadrado y ao quadrado menos 2 l sobre c mais 1 sobre c ao quadrado gama ao quadrado mais r ao quadrado tá isso aqui fazendo essas contas fazendo substituição do x do r fazendo a conta aqui elevando tudo ao quadrado claro que isso aqui vai ser x ao quadrado mais r ao quadrado que é justamente essa conta aqui esse mais esse certo muito bem aí nós conseguimos reescrever o a tá é da seguinte forma a outra coisa esses caras aqui eles recebem uns nomes zinhos tá não é à toa que a gente escolhe essas variáveis aí não tá esse não estou conseguindo apagar isso aqui esse daqui tá é chamado de reatância e essa aqui é chamada de impedância tá essas unidades aí a reatância e a impedância né elas são medidas em a unidade a ohms né e aí o que que acontece tá o meu a ele pode ser reescrito da seguinte forma o a ele simplifica bastante e vai ficar assim ó a pode ser escrito como sendo ex dividido é zero né aqui o e é o e zero dividido por menos gama gama ela é z ao quadrado tá se você perceber aqui né esse esse eu vou ter um termo aqui que vai cancelar então eu vou ter o menos gama sobre z ao quadrado e o b ele vai ser reescrito como sendo é é é zero vezes r dividido por menos gama z ao quadrado também que é o mesmo denominador os dois né tá e aí a equação ela fica assim o que de t vai ser igual a é menos eu vou colocar o sinal de menos pra cima aqui do gama tá é e zero x sobre gama z ao quadrado multiplica o seno de gama t menos também vou colocar o menos pra cima aqui é e zero r sobre gama z ao quadrado cosseno de gama t tá essa daí é a conta certo bom a gente quer o i também só que o i de t ele é a derivada né a derivada desse negócio então a derivada do seno é cosseno é observe aqui que eu vou poder colocar em evidência aqui o o e zero sobre z tá eu vou colocar aqui menos menos e zero x sobre z ao quadrado aqui cosseno de gama t e aqui como é a derivada do cosseno é menos seno vai ficar mais aqui também vai cancelar um gama aqui eu vou ter é e zero r sobre é z ao quadrado cosseno desculpa seno né seno de gama t tá e aí a gente pode reescrever assim é eu vou colocar o e zero sobre z aqui fora é zero sobre z e aqui eu vou colocar na ordem do positivo pro negativo aqui tá então vai ficar r sobre z é seno de gama t menos é que é zero né é x sobre z cosseno de gama t tá bom essa daqui é a solução tá então fica em função aqui ó você percebe que aparece aqui a reatância na resposta e a impedância na resposta tá então ficou em função dessas contas aí beleza é meio chatinho deu trabalho pra fazer mas depois dado um problema desse você já sabe que a solução é desse tipo e aí é só você calcular esses valores aí de r de z de x tá r é dado no problema né vai ser o resistor mas o z e o x você obtém através dessas contas que nós fizemos aí beleza é muita conta né bom aqui tá a a conta alheada toda tá deu a mesma coisa aqui no final das contas né e aí não tem jeito era assim que tinha que fazer tá é conta é chato mas faz parte é isso daí ajuda bastante tá quando vocês forem estudar aí circuitos elétricos é e essas equações lá aparecerem tá vocês vão tirar de letra tá espero que vocês ainda vão ainda passem por isso ainda vão estudar essa parte aí de circuito r lc beleza ou l cr da hora que você coloca tá bom pessoal então era isso que a gente tinha pra hoje a gente se encontra na nossa próxima aula até lá tchau 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 Obrigado.